JAROROR Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW Nesse vídeo vamos conversar sobre o torneio da Viscoguete, o segundo da Arena da Era do Gelo Vou fazer decks com plantas da aventura no nível 3 e também com plantas em níveis mais avançados, beleza? Aliás, mais um torneio chato hein? Quem reclamou da pontuação no torneio anterior porque tava muito baixa, conseguiu piorar nesse, credo! Essa Arena pelo visto vai ser uma das mais chatas que eu já vi hein? Enfim, antes de começarmos, quero saber se você já se recuperou após descobrir que a perupulta vai ser nerfada E aí, como que cês tão? Bom, se você ainda não viu o vídeo onde eu expliquei as mudanças, tá aqui no card, beleza? E já se inscreve no canal e ative o sininho porque vai ter muito vídeo aqui nessa semana Vou testar as duas novas plantas e trazer gameplay dos zumbis novos, tanto no evento de circo quanto no festivus, beleza? Não vai perder hein? Deixa também o seu like nesse vídeo se gostar e se quiser entrar no Discord do canal, o link tá aqui embaixo na descrição, fechado? Vamos lá então pro torneio da Viscoguete Vamos mandar então o primeiro salve desse vídeo agora E ele vai pro Guilherme Henrique Salve aí Guilherme! Começando então galera, primeiro deck, escolhi várias plantas ali do modo aventura E também a Nozervilha, que é uma planta adquirida por diamantes, ok? Já que a classe protetora é uma força Não dá pra colocar nada na defesa inicial, já que você começa sem sóis Então tudo que você pode fazer é passar Espera as goialavas descongelarem os Viscoguetes ali E aí você atira, usa eles pra descongelar os girassóis que estão aqui atrás, ok? Tenta atirar nos que estão mais nas laterais Ó, tá vindo ali o All Star Às vezes ele vem logo de cara, às vezes demora Aí o que você faz? Eu tô trazendo nesse deck a Noz Obstáculo Primitiva Porque ela aguenta bastante pancada Então, tenta fazer o possível pra Boca de Dragão Gelado, as três Ficarem vivas até o final da partida, ok? Porque elas ajudam a segurar os zumbis ali no início Principalmente o All Star Então, coloca uma Noz ali na frente dela Pra que elas não morram assim que o All Star dá o encontrão dele, ok? Você pode usar inclusive a Infinoz A gente tá no torneio normal Aqui a Infinoz não entra com o efeito do Adubo, né? Evidentemente Então, eu acho que a Noz Obstáculo Primitiva É um pouco mais útil, beleza? Agora, no torneio reforçado Já que a Noz já vai entrar com aquele escudo Que protege as cinco fileiras Aí lá ela vai valer bem mais a pena Aí se você for usar esse deck Você coloca a Infinoz Que aí uma só já vai proteger tudo, beleza? Aqui os Adubos são muito escassos Né, galera? Você tem só os três Adubos iniciais ali na mão E não ganha mais durante a partida Então, se você usar um Adubo na Infinoz Já vai ser um pouquinho ruim, né? Porque daqui uns três ou quatro encontrões do All Star O escudo quebra E aí você vai ter um aproveitamento muito baixo Então, eu acho que vale mais a pena você usar esses Adubos No tempo de recarga das mentas Ou então Colocar ali na Batatamina Primitiva, né? Pra causar algumas explosões Deixa aí o trabalho de defesa ali na frente Com a nós Obstáculo Primitivo A Cereja Bomba Dá aquele suporte, né? Você escolhe aí um lugar bom Que tenha vários zumbis Pra dar aquela explodida Bacana, né? Geral E a produção de sóis É horrível, galera Um dos piores torneios No que diz respeito A produção de sol Porque você não pode levar nenhum produtor Aliás, tem várias plantas Proibidas nesse torneio, né? Tanto Da classe solar Todas, no caso Quanto Várias também da classe de gelo Não dá pra colocar gelancia Também, né? Você quase não tem sol Imagina se você fosse colocar gelancia aqui, né? E aí Você tem que se virar com esses cinco geraçóis Que estão aí no campo Não vem sol no zumbi Do céu cai só um de vez em quando Então Acaba que Fica chato por isso, né? Você fica três minutos Fazendo muito pouca coisa Você veja aqui Olha só Eu consegui colocar só uma coluna de nozes ervilhas lá atrás Não tem sol, galera Você ganha poucos adubos Aí você escolhe se quer colocar no girassol Pra fazer mais sóis Ou então na batata mina Pra explodir geral ali na frente E a turbinada ajuda a dar cabo dos corsários, tá? Assim que eles apareceram você usa Ó, a pontuação foi 536 mil É uma ótima pontuação Por incrível que pareça Tá, galera? Essa arena nivela por baixo mesmo Tem mais um deck com plantas da aventura Vamos lá Vou mostrar pra vocês Tá na hora de chamar mais uma pessoa, hein? Dessa vez Um salve para Eloise Teodoro Salve aí, Eloise Agora, galera Nós vamos usar aquela estratégia Que deu muito certo No torneio passado, ok? Combos da turbinada Com a dispara-ervilha primitiva Beleza? No caso aqui O único problema pra dispara-ervilha São os blocos de gelo Mas como você consegue Acabar com eles rápido Então dá pra usar geral, ó Descongelou Usa viscoguete lá no girassol Pra liberar eles logo Eu acho que vale mais a pena Você disparar nos girassóis Que estão nas laterais Porque aquela goialava ali no meio Vai acelerar o descongelamento Dos girassóis Que estão no meio Caiu um corsário lá Ele não morreu Ficou vivasso Infelizmente Aí você Dá um jeito de matar ele Ou com a própria viscoguete Ou com outra coisa Porque às vezes Demora pra vir zumbi, né? Enquanto você não mata aquele corsário Não vem mais zumbi Então É um tempo perdido aí Então tem que ser bem rápido Olha, eu coloquei Dois quadrados de poder Ali nos girassóis Pra acelerar a produção Beleza? Aí aqui Nem vale tanto a pena Você colocar muitos quadranabos Eu só coloquei mesmo Pra dar uma adiantada Nesse processo Porque O combo da turbinada Com a dispara-ervilha Ele é Muito bom, né? Então você precisa colocar Mais dispara-ervilhas Pra que os zumbis Sejam eliminados Rapidamente Então é bom você ter mais sóis Por isso que eu coloquei Quadranabo ali E aí depois que você gasta Os três adubos Você nem precisa colocar mais, né? Não gaste mais sóis Com quadranabo Porque Não tem mais adubo Então vai ser um desperdício De sóis Esse torneio A pontuação É No caso eu consegui Não deu pra fazer Nem dois milhões Eu sofri pra conseguir Um e pouco Daqui a pouco Vocês vão ver Vocês aí Que tem plantas Em nível mais baixo Não precisa ficar espantado Se não chegar em um milhão Porque é normal mesmo Beleza? É complicado, né? Porque Duas classes favorecidas A de gelo Que a gente sabe Que não é boa Para as arenas Tem muita dificuldade A classe protetora Que praticamente É só A noz ervilha Que atira As outras Não causam dano No caso A Sendurião Causa, né? Mas aí É por contato As outras Eu acho que Tem mais alguma Que dá classe protetora Que causa dano Não tô lembrando Que é agora Mas a grande maioria Não causa Então ajuda Quase que nada Também, né? E a classe mágica Está fora Mas a gente quase Não usa essa classe Nas arenas Então Acaba que Influencia muito pouco Ali, né? Olha só Consegue matar Vários zumbis E o bom que Os zumbis Ficam mais lentos Ali por causa Do efeito do gelo E com isso Você tem aí Um pouco mais De facilidade Para usar A turbinada Lembrando que Se a sua Estiver Num nível Maior Vai conseguir Eliminar Os zumbis Com uma facilidade Bem, bem, bem Superior Tá? A minha No nível 3 Tem que ficar Esperando um pouco Aí na conta HAC Por isso que eu sempre Digo, né? Para você Melhorar o nível Da turbinada Com isso Vai ajudar Bastante Ó, tá quase Terminando o tempo Você veja que a pontuação Subiu pouca coisa Com relação ao primeiro deck Mas já melhorou um pouquinho E não deu para encher O campo todo Para vocês verem Como que é escasso Os sóis aqui Quase 650 mil pontos Vamos agora Para os decks Lá na minha Conta principal Vamos mandar Mais um salve Então Agora ele vai Para o João André Salve aí João Vamos agora Testar as ervilhas Galera Eu tive um pouco De dificuldade Com esse deck Aqui Principalmente Por causa Do custo Da tripla ervilha Nesse Torneio Eu recomendo Que vocês Levem Plantas Mais baratas Porque É difícil Conseguir sol Então Estou fazendo Aquele esquema Inicial Para descongelar Os geraçóis O quanto antes E não precisa Colocar muito Lá na frente Não Porque você Não vai conseguir Fazer muitas Fileiras De atiradores Aqui Ok Estou colocando Só um tronco E uma Trepa ervilha Por coluna E pretendo Fazer uma Ali atrás Com as Tripla ervilhas Assim que os Sois forem Suficientes A pera judica Eu estou usando Ela ali na frente Pelo fato De ela custar Zero Então ela ajuda A segurar O all star Para que eles Não avancem Demais E também Quem comer Ali é transformado Já coloquei Tronco Em quase todas As colunas Falta só Ali na segunda Estou só esperando Os sois Aparecerem Arranquei o viscoguete Porque eu quase Não estou usando ele Principalmente Porque o viscoguete Depois que ele mata Costuma ficar O corpo do zumbi Congelado Ali um tempas Enquanto o corpo Não some Não vem mais inimigo Aí é uma chatice Ó Já estou Preparando o caminho Ali para colocar A triple ervilha Estou só esperando Os girassóis Providenciarem A Sóis Para que eu consiga Colocar eles ali E a pera judica Ajuda ali Na frente E ali o adubo Eu vou usar No tempo De recarga Da menta Estou esperando Ela recarregar Uma vez Por si só Já que a minha Está no nível 7 E assim que isso acontecer Vou torrar os adubos Ali Ó Está segurando Bem os zumbis Lá na frente Vocês vejam que tem Uma contradição Aí né Porque várias plantas De gelo Estão deixando Os zumbis Mais lentos E as de fogo Estão Estão É Desabilitando né O efeito Desse fogo Desse gelo Na verdade Ó A menta Já está ali Atrás Agora é usar Os adubos No tempo De recarga E o bom Que os corsários Não conseguem Se aproximar Muito né Olha que maravilha Ó Usei de novo O adubo Na menta Aí se você Não conseguir Colocar a triple ervilha Você pode tentar Com a bomba arroz Com o bulboliche Ok Tem outras opções Boas aí Coloquei o tronco Errado ali Sacanagem Agora é esperar Os sóis finais Ali pra colocar Mais plantas Infelizmente A pontuação Fica muito baixa Por causa da escassez De recursos Que tem essa arena Se desse pra colocar Muita coisa ali Na defesa inicial Ia ser top Mas não dá né Fazer o que Zero sóis De início 18 segundos Tá quase terminando A pontuação Já deu uma subidinha Se você quiser tirar A gelancia Também tá galera Para os zumbis Não ficarem tão lentos Ali no início Pode ser uma opção Beleza Passou de um milhão Já estou colocando Trepervilha Até na melancia Mesmo Tempo esgotado Deu um milhão E cem mil Foi uma das melhores Pontuações Que eu consegui Ok Vamos pra mais um deck Agora Tá na hora Do quarto salve E ele vai Pra uma das plantas Mais importantes De PVZ2 Salve pra você Turbinada Vamos lá galera Vou testar Novamente Os combos Da turbinada Ok Só que agora Com reforços Endurecimenta Já que Ela ajuda demais Limpa o gramado Com a turbinada E também A Tordália Que a partir do nível 5 Joga os zumbis Pra trás E Vim explosiva Que a mesma coisa Consegue fazer um combo Muito bom Esse início Ele é igual Em todos os decks Você tem que descongelar Os gerações O quanto antes Às vezes Dá tempo De você Conseguir um sol E ventar Os corsários Com a turbinada Às vezes não Mas aí as goialavas Conseguem resolver Ali sem problemas E aí agora É Colocar a turbinada O tempo inteiro Na minha conta Ela já tá no nível 8 Então dá pra Manter ela no gramado Boa parte do tempo Olha só A menta Usei ela ali Pra limpar o campo Acaba que nem tem Tantos zumbis Assim né Vocês vão ver Depois que Tem uma menta Que consegue ser melhor Que a A endurecimento Nesse torneio Já já No último deck Beleza Eu fiz vários testes Com plantas Da classe elétrica Só que vocês sabem Que planta de choque Costuma ter um pouco De dificuldade aqui E não foi diferente A pontuação Ficou um pouco baixa Já a classe sombria Eu nem testei Porque Eu acho que ela Não vai dar certo Nesse torneio Primeiro porque Não dá pra colocar Dama da noite Então você vai ter Que energizar Suas plantas De outra forma A segunda opção Seria a menta Só que aqui Você tem só Três adubos Então vai chegar Uma boa parte Da partida Que você Não vai conseguir Manter as plantas Energizadas Porque não tem Tanto adubo Assim No caso A trevadeira Vocês sabem Que esse torneio É bem limitado De sóis Então Você vai ter Muita dificuldade Para colocar Várias trevadeiras E também Plantas dentro Já que não tem Muito sol Pra isso Né A outra opção É a noturnarina Não precisa nem Falar da noturnarina Né coitada Então eu acho Que vai ser Um pouco ruim Usar Classe Plantas da classe Sombria Se você está Usando E está dando certo Deixa aqui nos comentários Pra eu saber A pontuação Que você está conseguindo Ok E também O deck Que você estiver Usando Vai ajudar A galera Que Principalmente Que está começando Ainda não tem Muitas plantas Vai auxiliar Geral Beleza Ó Já estou colocando Mais Disparervilhas Ali Né A vinha explosiva Ajuda a segurar O all star Além de fazer combo É uma pena Né galera Que não vai ter A vinha explosiva Na arena Da batata mina Né A tele batata mina Eu já postei Na comunidade do canal O calendário completo Das próximas perseguições Da pena Se você quiser Dar uma olhadinha lá Eu vou colocar em vídeo Também No teste De uma das duas plantas Que eu vou fazer Vou deixar lá O calendário também Pra quem não viu E não vai ter a vinha Né Infelizmente Você aí Não vai poder conseguir A vinha Na próxima arena Da classe explosiva Quem sabe Numa próxima Né Ó Já tá quase acabando O tempo Esse deck Consegue passar De um milhão Ó A all star Ali se aproximando Ó Eu tô sem sol Pra usar A turbinada Acabou que eu perdi Ali a Aquela Viscoguete Mas não tem problema Já tá terminando Mesmo Mais um deck Que conseguiu fazer Um milhão E cem mil Fez uma pontuação Boa Vamos pro último Deck agora Vamos terminar então Dando mais um salve Pra vocês E dessa vez Um salve Para Nubizito Salve aí amigo E por fim Galera No torneio passado Eu comentei Que a perfuramenta É muito melhor Do que a era do gelo Então é exatamente isso Que eu quero saber Agora Beleza Eu não coloquei Iceweed em nenhum deck Mas nesse último aqui Vamos ver O potencial Dessa menta Em gerar Aqueles espinhos Mais fortes No caso Eu trouxe também O quadranabo Porque eu quero gerar Mais sóis Do que o normal Ali Com aqueles gera sóis Já que Eu tenho que colocar Muita disparaervilha primitiva Pra manter o combo Com a Com a turbinada Mais eficaz Perdi ali A boca de dragão gelado Na última fileira Mas não tem problema Já usei ali A menta Olha só galera Os pianistas Morrem de cara Uma menta Que você coloca Já gera Uma boa quantidade De espinhos E dos mais fortes Então pra que Que você vai colocar Iceweed Uma a uma Ali atrás Não tem a menor necessidade Já que Essa menta É muito Muito melhor Então Usei ali Alguns adubos Para produzir Sóis Já que Eu tenho que Encher o campo De disparaervilha A tordália Também dá Um suporte Bom ali Fazendo combo A menta Eu vou deixar Ela carregar Por conta própria Beleza Vocês vejam Que eu gastei Dois adubos Nos quadrados De poder E aí Aquele último Eu vou deixar Ele ali Para o final E vamos Encher esse campo Quanto mais Disparaervilha Primitiva Você colocar Mais zumbis Você vai inventar Com a turbinada Os spins Ajudam ali Atrás Os zumbis Eles passam Mais lentos E tomam Mais dano Então Para o spin Agora Eu já comecei Até a tirar A biscoguete Porque como Eu disse No outro deck Eu uso Bem pouco A biscoguete Porque eu Estava percebendo Que Ela estava Congelando Os corpos Dos zumbis E estava Demorando demais Para o corpo Sair de cena E com isso A próxima horda Atrasava demais Então nem estou Usando Biscoguete Direito Se você quiser Usar Fica à vontade Ela vai te dar Um controle Vai matar Um zumbi Ou outro Que estiver Oferecendo Perigo Para você Aquela goialava Que está ali No meio Já arranquei Ela dali Ela não ajuda Em nada Os corsários Não caem Não ativam Ela A não ser Que você Perca o controle Do campo E algum corsário Se aproxime Pela terceira Fileira Mas Isso é muito Difícil de acontecer E aqui Vocês vejam A diferença Que fez Eu colocar O adubo No girassol Porque no outro deck Eu não fiz isso Então não deu Para encher O campo De dispara-ervilha Aqui Eu consegui Gerar vários Sóis Já coloquei Dispara-ervilha Em todas as fileiras Em uma boa Quantidade Então agora Os zumbis Não tem chance Praticamente Eles já são Recuados No ato Já passou De um milhão Agora eu fiquei Sem sóis Tenho ali O último Adubo Para gastar Faltam Menos de 15 segundos Tirei até A boca de dragão Gelado Deixei só A gelancia Ali mesmo Coloquei A menta Nessa reta Final Podia ter colocado Antes Vou perder Um tempinho Do reforço Que ela vai dar No spin Mas fazer o que? Deu para fazer Um milhão e meio Galera Foi o máximo Que eu consegui Neste torneio Diminuiu Um pouquinho Em relação Ao torneio passado Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E também ative o sininho Para não perder as notificações Dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Grande abraço a todos Tchau Tchau galera Fui